O Balcão de Empregos de Chapecó está com mais de 800 oportunidades nesta semana. Geovã Petri vai contar para a gente quais são as vagas mais urgentes de serem preenchidas. Oi, Geovã. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. São 806 vagas sendo disponibilizadas por 285 empresas. As vagas mais urgentes, a gente lista agora, a gente preparou uma arte para você acompanhar conosco, são auxiliar administrativo e financeiro, tem instalador para rastreamento, cozinheira, borracheiro, auxiliar de cozinha, vendedor interno e também externo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de eletricista industrial, motorista nas categorias C, D e E, mecânico, linha pesada e leve, recepcionista para hotel, encarregado, expedição, serviços gerais, estoquista e conferente e também frentista. As agendas, as reuniões, enfim, tudo está pronto para, daqui a pouco, às 10h30 da manhã, no Balcão de Empresgo, as entrevistas, melhor dizendo, para auxiliar de escritório e recepcionista. Depois, à 1h30 da tarde, também no Balcão de Empregos aqui do centro, nós teremos entrevistas para carpinteiros, servente de obras e também operador de grua e operador de empilhadeira. Na quarta-feira, amanhã, dia 1º, à 1h30 da tarde, no Balcão do centro, nós teremos entrevista para auxiliar de produção e também vendedor de peças. No mesmo horário, lá no balcão do bairro Efap, nós teremos entrevista para auxiliar de manutenção predial, industrial, eletricista de automação e também montador de estruturas. Importante ligar em um destes três espaços, tanto aqui no centro, no bairro Efap, e, então, ali no CAI, no centro de atendimento ao imigrante, para tirar dúvidas quanto às oportunidades de trabalho. Os números são os seguintes, 3322-1002 e 3328-6376. Isso aqui no Balcão do centro, o horário de atendimento é das 8h às 11h45 da manhã e à tarde, da 1h15 às 5h30. No endereço do Balcão do centro, é aqui na Comandante Carlos Pinho, número 30D. Já na superintendência do bairro Efap, o atendimento é das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h às 5h da tarde. O telefone para contato é o 33297760. E no Balcão do imigrante, ali junto à rodoviária, o atendimento é das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. Lá o telefone é o 2049-9122. Outras informações de vagas estão no site da Prefeitura aqui de Chapecó, que é o chapecó.sc.gov.br barra Balcão de Empregos. Lucas.